Uma festinha proibida, eita Rafa, eita! Foi descoberta pelos policiais do município de Codajás. Na casa alugada para eventos foram encontrados aí diversos adolescentes, eita! Diversos adolescentes ingerindo bebidas alcoólicas. E claro, desobedecendo o decreto governamental que proíbe a aglomeração devido à Covid-19. Mayara Rocha, até lá! Não é crime nenhum ir a uma festa e se divertir um pouco, pai e tal, mas vale ressaltar que estamos vivendo em uma época de pandemia. Logo, as festas estão proibidas e se elas existem, são consideradas clandestinas. Os policiais militares do município de Codajás estavam realizando um patrulhamento no centro do município por volta de uma hora da tarde, quando avistaram uma grande movimentação em frente a uma residência que é alugada para festas e eventos. Ao chegarem ao local, foi constatado pelos policiais que estava acontecendo uma festa. E segundo informações da polícia militar que atua no município, a festa tinha muitos menores de idade, e os mesmos estavam consumindo bebidas alcoólicas, além de estarem desobedecendo o decreto governamental que proíbe a aglomeração. Devido à Covid-19, os maiores de idade que estavam no evento foram conduzidos à delegacia, juntamente com o proprietário, para serem feitos os devidos procedimentos na unidade policial. O proprietário vai responder às sanções aí estipuladas pelo magistrado, conforme prevê o decreto, e os menores de idade que estavam na festa foram encaminhados ao Conselho Tutelar do município para serem entregues aos respectivos responsáveis. No último balanço da FVS dos casos de Covid-19, foram registrados no dia 6 de janeiro no município de Codajás 425 casos confirmados e também 10 mortes. Rapaz, a moçada estava o quê? Estava no forrozinho, já estava no chachadozinho, né? Já estava todo mundo animado, entendeu? Os novinhos de olho nas novinhas. Aí já estava na música, qual é aquela música? Onde você foi, aquele mototáxi, Letícia, Letícia, né? É, rapaz, já estava... Vocês vigiam, vocês vigiam, vocês vigiam. Olha o Zé, o Zé ressaca. O Zé ressaca pediu para eu vigiar. Rapaz, eu estou bom mesmo, eu estou bom mesmo. Olha aí, todo mundo já... Ei, 10 minutos depois da festa, festa rolando, todo mundo lá no churrasco, cerveja... É, rapaz. E aí, 10 minutos depois, todo mundo estava dançando, estava todo mundo o quê? Com a mão na parede. Ô, seu polícia, seu polícia, tem ali uma cervejinha, vai não? Para deixar liberado aqui a gente? Hein, seu polícia, para deixar liberado aqui para a gente a festinha? Hein? O baronjo da pisardinha está tocando aí já, todo mundo aí. Seu polícia, só nós aqui, só entre nós? Rapaz, vá trabalhar, meu filho! Rapaz, vá trabalhar, meu filho!